Bom dia pessoal, vou estar compartilhando com vocês aqui uma curiosidade aqui com meu amigo Mateus, me passou aí, isso aqui ó, é um ralo cerâmico, é um ralo bem antigo, ele estava demolindo uma casa e achou esse ralo aí ó, é um ralo feito de barro. Você vê, é o mesmo formato do ralo hoje de PVC né, mas só que de cerâmica, isso é coisa muito antiga aí, e a curiosidade aqui também, é que ele me passou também ó aí ó, o cano, era uma manilha de barro, que era a tubulação da casa de esgoto, olha a cerâmica que ele achou aí ó, a cerâmica da casa, a verdadeira cerâmica né, esse era o piso da casa, são curiosidade pessoal, das obras antigas né, a gente vai demolir uma casa pra fazer uma obra nova e acaba achando isso aí. ó, 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 ó ó, 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 ó ó, ó, ó ó ó, ó 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